Com imagens do Roberto Aguiar, estamos começando aqui no Box 21, na Carlos Roncosers, número 304, o melhor happy hour da cidade, mais um programa ponto net. Hoje nós vamos conversar mais uma vez com a Iagente, com o Alessandro Vieira, que é o gerente comercial da Iagente, sobre novos produtos da Iagente e, como a gente sempre faz, um balanço anual sobre essa parte de email marketing, agora SMS marketing. Alessandro, primeiro vamos falar do lançamento, porque a Mariângela Amorim já me disse que está bombando esse novo lançamento do final do ano, que é o SMS. Perfeito, Orlandini. Obrigado mais uma vez pelo espaço. A gente volta aqui de novo para falar um pouco mais sobre agora esse novo produto, que é o SMS Advertising. Na verdade, o SMS é uma plataforma que a gente comercializa há bastante tempo lá na Iagente, já tem quatro anos. E, nesse momento, agora, a gente conseguiu fechar contrato com as operadoras, Orlandini, para poder realizar envios e disparos de SMS para bases segmentadas das próprias operadoras. Quer dizer, antigamente, alguns clientes que não tinham a base de dados para poder enviar, não tinham os contatos. Hoje é possível atender essa necessidade dos clientes através dos envios para a base de dados das próprias operadoras, de forma segmentada. Importante salientar também que toda essa base de dados, ela não é fornecida pelas operadoras. E o processo todo, vamos dizer assim, toda essa base de dados, todos esses contatos, eles estão cadastrados como opt-in, quer dizer, solicitaram e estão de acordo com as normas para receber qualquer tipo de torpedos através do celular. E a base tem que ser do cliente, daí a gente, ele chega, olha, tenho esses 10 mil telefones celulares, são meus clientes, me autorizaram a utilizar o seu número de telefone para receber informações da loja, da empresa, enfim, e daí vocês começam a mandar os SMS de acordo com as campanhas que cada cliente fizer. Exato, sim. Na verdade, agora, o Iagente SMS está subdividido de duas formas. Uma é através dos envios da disposição da ferramenta do próprio sistema, o Iagente SMS, para o cliente no qual ele se loga através de uma sem login e ele tem acesso a todas as informações, todos os relatórios da base e a base de dados dele. O sistema permite fazer a importação e os envios para a base de dados própria do cliente. Esse é o Iagente SMS. É a plataforma que já existe há quatro anos. E a plataforma nova agora, o sistema novo, é o Iagente Advertising, ele permite que o cliente faça envios para uma base de dados fornecidas pela própria operadora, uma base de dados segmentados da própria operadora. Então, lá, por exemplo, a gente tem, principalmente o público de agências de publicidade, trabalha em cima de uma campanha de divulgação ou de lançamento de uma determinada loja e eles necessitam, através de um briefing detalhado, de um questionário detalhado, saber, por exemplo, eu quero realizar um envio para uma base de dados de um público masculino, de até 30 anos, classe B, de um determinado bairro ou de um determinado CEP, de um bairro. A gente passa a informação para as operadoras, as operadoras devolvem a informação para a gente com a quantidade de contatos que tem através desse segmento e a gente apresenta para o cliente. Olha, para esse perfil foram determinados 10 mil contatos, 50 mil contatos ou 100 mil contatos. E aí, cabe ao cliente escolher qual é a quantidade que ele quer contratar, quer fazer o envio, para poder fazer o disparo. Bacana, bacana. E o SMS vem se somar, já existia, mas o SMS Advertise vem se somar, já é uma ferramenta de sucesso, no qual o site RicardoHolandini.net é um usuário já, faz bastante tempo, né, Mariângela? Quanto tempo é? 5 anos? 5 anos. 5 anos trabalhando com a gente, sem problema nenhum. Fornecendo os relatórios, permitindo que aqueles que não querem mais receber o e-mail, o marketing, a newsletter, se descadastrem. Tem aquela ferramenta maravilhosa do aniversário, cartãozinho de aniversário, cartão de Natal, ano novo e tudo mais, por profissões, o calendário. Podia falar um pouquinho desse serviço que é muito legal, né? Inclusive, que no final de cada mês, ah, pelo dia, depois do dia 20, tu recebes um e-mail, daí a gente, né, lembrando as datas comemorativas do mês seguinte, né, para quem quiser mandar, por exemplo, um e-mail para os advogados. 11 de agosto, é isso? 11 de agosto, 11 de agosto é o dia do advogado, que eu lembro porque é o do dia do Pindura, né, eu tinha vários amigos, eu ia na carona, eu ia na carona, quem lembra do dia do Pindura, eu acho que não tem mais isso aí, não tem mais essa tradição, mas era um negócio muito bacana, né, era um negócio muito bacana o negócio do dia do Pindura. Tinha restaurantes em Porto Alegre que faziam mesas para os estudantes de direito, né, porque começou primeiro uma tradição de chegar no restaurante e não pagar a conta, porque virou o dia do Pindura. Mas começou a dar alguma confusão e daí os diretórios acadêmicos começaram a combinar com alguns restaurantes que faziam isso para se promover e até hoje tem advogados que se reúnem nesses restaurantes que apoiavam o dia do Pindura. Não falando do dia do Pindura por causa do dia do advogado, mas tem o dia do psicólogo, tem o dia do arquiteto, o dia do engenheiro, o dia do jornalista e vem tudo nessa agenda daí a gente. É, exatamente, foi uma estratégia nossa do departamento de marketing para poder apresentar e até mesmo assim convidar os clientes a utilizarem a ferramenta de uma forma um pouco mais precisa também, né, em relação ao aproveitamento das datas, a manutenção de imagem, a gente chama manutenção de marca, né, estar sempre presente, seja de uma forma um pouco mais amigável através do meio marketing, não só através da venda, não só através da promoção, e sim dessa manutenção de marca. Mas por causa disso. E tu podes também organizar a coisa de fazer algumas ações anuais em determinadas datas, um dia histórico, dia do aniversário da sua empresa, é um dia que você manda, pode organizar a sua agenda, por exemplo, tem uma cadeia de lojas americanas que é muito interessante, tu vai lá e compra uma geladeira, quando completa um ano da geladeira, vai um e-mail dessa cadeia de lojas, ah, seu Alessandro, queremos parabenizar que a sua geladeira completou um ano. E estamos com uma super promoção de geladeiras e aceitamos a sua na troca, que a gente doa por uma entidade assistencial, coisa e tal, e temos uma promoção especial para quem fizer isso aí, que é um troço bem bolado e eu nunca vi fazer aqui no Brasil, mas lá tem essa cadeia de loja americana, é bem interessante que eles parabenizam a data de compra de eletrodomésticos e oferecem essas promoções. Aqui a gente tem o próprio e-commerce, se aproveita bastante dessas estratégias através do meio marketing. O e-commerce hoje consegue fazer um monitoramento através do CRM, por exemplo, uma determinada pessoa comprou um aparelho de televisão, essas modernas agora, e automaticamente ele começa a receber, ou de uma forma um pouco mais fácil, ele consegue receber algumas promoções, por exemplo, um do home theater, para poder complementar esse aparelho de televisão. Ou se ele compra um aparelho de televisão 3D, ele acaba recebendo algumas dicas de filmes que ele possa se encaixar, ou possa gostar, referente àquele determinado tipo de aparelho. Então, as empresas de e-commerce trabalham de forma bastante inteligente esses tipos de ações através do meio marketing, principalmente. Isso é muito bacana, mas vamos falar um pouquinho dessas ferramentas complementares do e-agente e-mail e do e-agente SMS. Ferramentas que ajudam o cliente, daí a gente, a garimpar melhor seus clientes e fornecedores, e trabalhar melhor esse mundo da internet, que é tão importante para estar up to date. Perfeito. Além de nas duas ferramentas, a gente tem vários sistemas, vamos dizer assim, várias opções. Uma delas tem o próprio sistema de envios de avisos de aniversariantes, de forma automatizada, pode ser feito de forma automatizada, tanto para o e-mail quanto para o SMS. Basta ter cadastrado o nome da pessoa e a data de aniversário, e elaborar a mensagem de aniversário. A pessoa pode receber de forma também personalizada, tanto o aviso por e-mail, quanto por SMS. é bacana, quer dizer, faz essa manutenção de marca. O destaque, eu acho que o maior, ele está para o sistema de pesquisas, junto ao e-agente e-mail. Uma área foi totalmente criada e elaborada internamente. A gente costuma dizer que todos os sistemas nossos, todas as interfaces, tudo é feito de fora, lá dentro, internamente. E toda essa ação que é feita, por exemplo, através das pesquisas, o retorno que se obtém através das respostas, ele é bastante interessante, porque a partir das respostas, você consegue estar segmentando um pouco mais os grupos. Você consegue hoje, por exemplo, segmentar através de quem respondeu sim, quem respondeu não, quem respondeu vermelho ou azul, ou até mesmo através da localização, que está integrado junto com o Google Maps. As pesquisas. Que é um negócio muito bacana. E outra coisa, no meu caso, que eu mando uma newsletter, ele, cada link que tem na newsletter, cada notícia, eu consigo extrair, olhando a minha newsletter, ver quem clicou, qual é o percentual, eu vejo lá, pá, aqui, esse comentário aqui, do Domício, 5% dos leitores clicaram, aparece, 5%, aí eu clico e consigo ver quem leu o comentário, aquela coluna do Domício Brasiliense, ou da Maria Isabel Pereira da Costa, também advogada, que escreve no site. E é um negócio muito bacana, que dá para segmentar. Outro dia, eu estava fazendo isso, e mostrando para a minha mãe, porque a minha mãe, é nepotismo no meu site, sim, eu posso, minha mãe escreve lá no site também, a Mafalda Orlandini, e eu consegui ver, quais pessoas, e de ontem, leem a coluna dela, através da newsletter. Ferramenta que eu não tenho, através do site, eu não sei, exatamente, quem vê através do site, entrou no site, mas quem vê através da newsletter, eu consigo rastrear a pessoa, porque ela está identificada, pelo e-mail dela, e é um negócio muito bacana. Perfeito, tudo isso, esse mapeamento dos links, é bastante interessante, a gente implementou, foi esse ano ainda, fazendo já um balanço, a gente nesse ano, a gente implementou ainda, o mapa de calor nos relatórios, você consegue através da tua newsletter, hoje saber quais são as áreas mais quentes, as mais clicadas, ou as mais acessadas também, e a partir também do mapa de calor, é possível criar um grupo de interesse, por exemplo, como a coluna lá da sua mãe, consegue saber através daquela área, que foi mais clicada, você pode criar um grupo, a partir desse relatório de cliques ali também, o sistema é bastante fácil de utilizar, quer dizer, o relatório está todo ali para ti, basta saber de que forma melhor aproveitar. Quer dizer que eu poderia criar, mais ou menos assim, eu sei lá que, dos meus 20 mil leitores cadastrados lá, um grupo de 300 ou 400 gostam de ler o Domício, por exemplo, de o Pô Legal, então agora eu vou criar uma ação, quando o Domício posta um novo comentário dele, eu mando um e-mail para esses leitores dele, diz, olha, tem uma nova coluna do Domício, é isso? Exato, dentro da newsletter, vamos dizer assim, do Orlandini, você tem um mapa de calor, você sabe quais são as áreas mais clicadas, vamos pegar o exemplo da coluna do Domício, você pode, a partir do mapa de cliques, da quantidade de pessoas que clicaram dentro daquela coluna, você pode criar um grupo, a partir daquele assunto, daquele clique, e mandar, por exemplo, um assunto do mesmo tipo, da mesma relevância, ou do mesmo autor, pode mandar só para aquele grupo ali, ao invés de estar mandando 20 mil para todo mundo, pode estar mandando 5 mil somente para aquele, para quem tem interesse em relação àquele determinado assunto ali. Ou para quem, o segmento é, quem gosta de ler os colunistas do site, eu digo, olha, tem nova coluna de fulano, Betão, esse fulano. Exato, pode ser feito isso também, porque na verdade já tem o relatório todo dos cliques e das leituras, quer dizer, ao invés de mandar para todo mundo, pode mandar só para aquela turma ali. Alessandro, Outra coisa que incomoda muito, não só quem recebe, mas quem manda os e-mails, é a questão de tu ser enquadrado como spam. Então, gostaria que no início do próximo bloco, a gente vai falar das ferramentas que a gente aprimorou, para que o ricardolandini.net, ou qualquer outro cliente, não caiam na malha fina como sendo spam, e mais, a própria newsletter. Vocês têm lá uma ferramenta que classifica se a tua newsletter está bem feita, para não ser pega em filtros de spam, porque tem determinadas técnicas que algumas pessoas mal intencionadas usam, quando mandam uma newsletter, que vocês já identificam, dizem, olha, não manda assim, não manda assado, vamos conversar com isso logo depois de um rápido intervalo, esse é o ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana, e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos, e é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, Venha com sua família, Box 21, Rua Carlos Von Kozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone, 5133-25-51-21. Mas, Alessandro, nós estamos falando sobre as ferramentas que existem para quem usa o e-mail marketing de maneira legal e séria, mandar, a newsletter certa, com as imagens certas, a maneira que tem que ser, vocês têm uma ferramenta que faz isso, e depois, todos os outros acessórios, como, até mesmo, a quantidade de IPs, e IPs exclusivos do site ricardoorlandini.net. Vamos falar, primeiro, então, do teste que se faz em quase todos, ou todos, os tipos de navegadores que existem. Perfeito. A gente tem lá, a gente conseguiu implementar também essas melhorias, vamos dizer assim, dentro do agente e-mail, permitindo com que o cliente tenha acesso, ou tenha, antes de fazer os envios, já tenha uma ideia de como é que vai se comportar a newsletter dele junto aos provedores. Então, a gente tem, primeiro, o teste, o simples teste, aquele para saber como é que vai chegar no próprio corpo do e-mail, o teste é ilimitado, pode fazer quantos testes necessitar, você pode fazer um teste para o seu e-mail, para saber se os links estão funcionando, se está tudo certo, se abriu certinho a mensagem no corpo do e-mail. A gente tem o teste anti-spam, são todos os passos que a gente sempre indica aos clientes a realizar antes de fazer o envio. Primeiro teste, depois o teste anti-spam, o teste anti-spam, ele capta, ele coleta informações dentro da newsletter, como o assunto, o peso das imagens, a quantidade de link que tem, as palavras que tem, não tem nenhuma palavra de cunho muito promocional que pode ficar trancada dentro de um filtro anti-spam. E com base nessas informações, ele copila todas as informações e apresenta um resultado, quer dizer, se a mensagem tem probabilidade grande ou pequena, ou não tem probabilidade de cair dentro de uma lixeira eletrônica ou ficar trancado dentro de um filtro anti-spam. Depois disso, a gente tem também o teste nos navegadores, conseguimos implementar essa feature, permite que você, ao invés de fazer teste para o Hotmail, para o Gmail, para o Terra e ficar acessando todos os sites, o próprio botão permite, ele cria, ele monta todas as newsletras em todos os navegadores e te apresenta de forma bastante fácil, inclusive com a opção de ampliar, quer dizer, consigo saber como é que chega no meu Safari, como é que ele abre no Safari, como é que chega no meu iPhone, como é que chega no Android, no sistema operacional, no sistema, de e-mail ou através de um sistema de uma rede mobile, de um telefone celular mesmo, antes mesmo de fazer o envio. Se está funcionando tudo certo, previne até mesmo qualquer tipo de erro, está tudo certo, está funcionando ok, pode fazer o agendamento ou o próprio envio na hora. Vocês também fizeram algumas boas implementações para alguns clientes que são maiores com IPs exclusivos e cuidando da, como é que eu vou dizer, da reputação desse cliente na internet. Porque existem sites, eu sei e conheço alguns ditos concorrentes da EAGENTE, que não estão nem aí, não estão nem aí, eles não se preocupam com isso aí, estão sempre mudando seus IPs e mandam da China, da Coreia, da Rússia, estão mudando os IPs e você continua recebendo e quando você clica lá descadastrado, você está confirmando que existe, esta é a seriedade dos caras. Na verdade, está atualizando o teu cadastro, está fazendo com que as pessoas saibam que realmente aquela pessoa existe, ela está solicitando sair, então é mais um e-mail certificando que está ok, aquele e-mail pode receber mais spam. Nós não temos nenhum problema com a reputação. Não, não, hoje não, hoje os IPs da Eagente, a gente procura, a gente tem uma área lá dentro da Eagente junto à infraestrutura que cuida da reputação dos IPs quando existe algum tipo de, por exemplo, as boas práticas, um menu de descadastro, um link de descadastro, onde a pessoa solicita, inclusive com a opção de explicar o porquê ou de informar o porquê que está solicitando descadastro como opção, mas todas as boas práticas, inclusive, junto à SpamCop, junto à SpamHouse, que é o órgão internacional, a gente costuma estar sempre monitorando isso aí e prestando toda essa atenção, voltando essa atenção, prestando todo esse esclarecimento tanto para esses órgãos quanto para os próprios clientes, informando os clientes das boas práticas, o que pode estar acontecendo ou o que não está acontecendo. Alessandro, vamos a alguns números, 2012, 2013 e o que vocês esperam ainda para 2014, ano da Copa do Mundo, tem bastante e-mail e SMS para enviar aí na Copa do Mundo, esperamos. Landini, a gente fez um balanço agora, na verdade, nesse último mês, já fechando dezembro, a gente fechou o ano com base nas expectativas, realmente, que a gente estava estimando, a gente está fechando o ano com cerca de 1.400 clientes, 1.600 clientes até o final do mês está sendo previsto, hoje a gente está com 1.400 e alguma coisa, tem uma estimativa de 1.600 clientes, entre os produtos, entre todos os sistemas que nós temos, desde hospedagem, do mail marketing, do SMS e também agora com o Cloud Computer, com hospedagem nas nuvens, cerca de, eu tenho alguns números aqui, deixa eu dar uma... Pode pegar a colinha aí, pode pegar a colinha aí. Exato, é porque na verdade tem... Se você não fizer direito, depois a Mariana já vai pegar no pé, só faz direitinho, apresenta aí certinho. É que os números são, eles variam bastante, em relação à quantidade de e-mails que foram enviados, desse segundo semestre agora, a gente está estimando finalizar, a gente já está em 95 milhões de e-mails fechando, hoje, eu peguei os últimos dados hoje, a estimativa agora, ainda mais com o movimento de Natal, ano novo, a gente vai fechar em 120 milhões de e-mail nesse segundo semestre. Fechando uma média, mais ou menos, nesse semestre de 20 milhões de e-mails. Em relação a SMS, a gente tem em média, nesse último semestre agora, a gente está fechando 5 milhões e 800 SMS, agora com o Natal também, tem mais um movimento, e com o Advertising, a tendência é a gente conseguir ainda mais 20% desse volume, quer dizer, tem mais um milhão de SMS estimados já, principalmente com esse novo produto que é o SMS e o Advertising. Enfim, assim, entre enviados e recebidos, vai fechar esses 6 milhões de SMS nesse segundo semestre. Mas os números, eles são bem tranquilos, não é nada muito exorbitante, e aí a gente tem essa premissa de trabalhar com uma quantidade, tem uma quantidade um pouco mais restrita de clientes, cerca de 1.500, 1.600. Então, assim, o volume, ele é relativamente proporcional à quantidade de clientes que nós temos, não é uma quantidade muito exorbitante, mas todos eles são bem atendidos, a gente costuma enfatizar isso, são humanos que estão atendendo os nossos clientes, é um telefone, não é nenhum chat, não é nenhum ticket, não é nenhuma secretária eletrônica, são todas as pessoas dentro da Eagente que a gente consegue prestar esse atendimento aí para o Brasil inteiro. Perfeito, mais alguma novidade que vocês estão preparando para... Não, teve o entrevistador. Para 2014 tem? 2014. Entrevistador, eu acho que a gente veio na última... Ah, tá. A gente falou, né? Isso, é bem legal, bem legal, bem legal voltar. Vamos falar disso aí que é um produto muito legal para as empresas que querem fazer recrutamento e seleção. Exatamente, até na outra chance que a gente teve aqui, o Guilherme Silva veio junto, que é o gerente de produto, a gente falou um pouco mais sobre o entrevistador, é um produto novo da Eagente. Naquela época, eu acho que a gente estava numa fase beta, né? De experiências e tudo mais. Acabamos fechando, se eu não me engano, acho que são dois clientes já. O Guilherme, de repente, pode me ajudar numa outra informação, mas já estamos com dois clientes e a previsão agora até o final do... Até o início... Até a primeira quinzena de janeiro, a gente vai estar fechando com oito clientes. Então, sim, produto novo já saiu da fase beta, já não está mais na fase beta, já está na fase... Vamos explicar um pouquinho aí, que é muito legal para quem trabalha com recrutamento e seleção ou quer fazer alguma entrevista. A empresa quer selecionar representantes em todo o Brasil, por exemplo. Eu tenho uma empresa e estou procurando representantes de todo o Brasil, na América Latina, e, pô, como é que eu vou fazer o recrutamento e seleção disso aí? É complicado. Pô, utilizar a internet e a agilidade que isso dá? É, perfeito. O entrevistador, ele veio para suprir uma determinada etapa do processo seletivo, junto às empresas de recrutamento e seleção, que é a entrevista. Na verdade, hoje, a entrevista, a maioria das vezes, ela é feita de forma presencial, e o entrevistador, ele vem para suprir essa necessidade. A gente consegue fazer, hoje, através do entrevistador, a entrevista de forma assíncrona, desconectada. Ele é bem diferente do Skype, né? Quando fala assim, entrevista, eu posso fazer pelo Skype, mas o Skype é necessário também a pessoa estar presente. O entrevistador não é necessário. A empresa que está recrutando, ela elabora as perguntas e envia para a base de dados a ser recrutada, a base de dados dos candidatos. E os candidatos fazem as entrevistas no momento mais oportuno, seja em casa, no trabalho, enfim, em outro lugar. E, a partir desse momento, a empresa recrutadora consegue fazer a seleção analisando um a um os entrevistados, os candidatos. De forma bastante fácil, né? E é muito legal, nós, na outra, eu vou pedir aí para o Bob dar uma recuperada nas imagens aí do entrevistador, colocar as imagens aí para o pessoal dar uma olhada e do site da IAGENTE. É o entrevistador.com, né? Que o Roberto já está botando aí. E também da IAGENTE, né? Que tem o SMS e que tem o IAGENTE, meio que é o que eu mais uso. E, por falar em SMS, eu só gostaria de, já encerrando aqui, muitas empresas, eu conheço, usam SMS para falar com a sua força de vendas. Eventualmente, tinha alguém que tinha um aparelho e mandava para todo mundo, um torpedo, coisa e tal, via a própria operadora. Vocês têm tarifas diferenciadas e para o volume que sai mais barato contratar vocês do que ter um pacote de torpedo com uma das operadoras. Exato. O sistema é bem diferente, né? Quer dizer, hoje, através do aparelho celular, você precisa ter toda a agenda dos seus contatos junto àquele aparelho celular. Quer dizer, bateria tem que estar carregada, não pode extraviar de forma alguma o celular, não pode molhar, não pode perder. Quer dizer, a base de dados hoje está toda dentro desse aparelho celular, neste caso, onde tem o pacote de tarifas. No agente SMS é diferente, o sistema é todo online, você tem acesso a relatórios, sabe quem recebeu, quem clicou, quando recebeu, localização. E a partir, assim, a informação está toda na nuvem. Quer dizer, não precisa se preocupar em nenhum momento em perder esses dados, essas informações, né? Você acessa de qualquer computador desde que tenha uma conexão na internet. Posso acessar daqui, posso acessar do litoral, posso acessar da serra, posso fazer os disparos, os agendamentos dos SMS para a minha base de dados. pacotes a partir de quantos SMS por mês? A gente tem hoje planos a partir de mil SMS mensais e custa R$ 130,00. R$ 130,00 para mil SMS, está muito bom isso aí. R$ 13,00. R$ 13,00, exato. Você não consegue um valor similar a esse aí com a operadora e com uma ferramenta dessa aí. Você pode mandar notícias para os seus funcionários todos os dias, determinadas informações que ele recebe direto ali e pode interagir, né? Porque ele pode ir respondendo. Exatamente. Ele pode responder também, por exemplo, pode funcionar como modo de pesquisa e ele pode responder também, o Orlandino é importante salientar, ele pode solicitar a exclusão dele, né? Ele pode solicitar a saída dele da base de dados para não precisar mais receber nenhum tipo de SMS. Basta responder sair, ele automaticamente se descadastra da base de dados dos clientes lá. Bom, maiores informações no 51 aqui, que é Porto Alegre, né? 38-06-0262. Obrigado, Alessandro. Tá bom, obrigado, Landini. Acessa lá. Vamos acessar. Esse é o ponto, ponto net.